Com a chegada da Páscoa, celebrada no próximo domingo, a data de cunho religioso dá espaço também à tradição do consumo de ovos de chocolate. Um ramo que vem ganhando força é o da produção caseira de ovos de Páscoa. A Juliana trabalhava no comércio e há 10 anos decidiu ser dona do próprio negócio. Trabalhei sempre em comércio, supermercado, loja. Aí quando eu engravidei eu decidi ficar em casa, cuidar do meu filho, porque eu não queria deixar ele para a creche pequenininho. E fazendo bolos para ele eu aprendi a fazer e virou minha profissão. Faço bolo, ovos, panetones, docinhos, salgadinhos, faço de tudo durante o ano inteiro. Eu vivo disso já faz 10 anos esse ano. A Páscoa é um excelente período de vendas para pequenos e microempreendedores. A Ju, por exemplo, já está quase parando de aceitar encomendas, viu? Já tem aproximadamente 250 pedidos. Não para, já estou encerrando, porque a demanda é muito grande, né? E é tudo artesanal, faço praticamente sozinha. E é a época mais doce do ano, mas porém é a mais trabalhosa. A confeiteira contou que os ovos mais pedidos são os de colher, mas são várias as opções dos clientes. O controle já faz 3 anos que ele não para, as vendas dele são muito boas. Os de colher só aumenta e os trufados, também que são as cascas recheadas. E por último os tradicionais, que são esses que vêm só bombons dentro, bastante bombons. Várias opções? Várias opções, tem para todos os gostos, para todos os bolsos. Várias opções, tem para todos os bolsos.